Só de boa, estamos aí o Titio Agora é o berro, tá? Estamos sem a frauta Milton, muito obrigado Eu e o Pikachu estamos aqui Agora a gente berra, porra Não lembro Aí O negócio do Titio tem que abrir e descer na curva Titio vai na frente que é o seu caminho Ah, o Pikachu é besta pra caralho Titio, agora nós berra Você viu? A porra do microfone tá caindo E aí, tá de corrente, suave Ó, passei aqui dentro de uma alta Tá porra aqui, né? Acho que eu lembro mais ou menos Ai, cara E os pedestres Os caras ficam em choque Pensando que a gente ia passar por cima Né, Titio E aí, vai pra casa? Pega a bagulha e vamos pra casa É o jeito, né? Trabalhar Tá com a vida a ganha já, Titio? Pronto Que é a minha também? A coitadinha tava 3 milhão negativo hoje de manhã Aí depois a gente fez 1.050 Só vai ficar 50 Queria uma pra pôr na outra Meu, nem me fala A minha é sempre 0, 1.500 negativo 0, 1.500 negativo Que é o limite Tá parecido, né? Não, nem parecido É igualzinho, mano Tá com a flota aí? Não Ah, tá aí a flota, né? Ah? A flota tá aí? Sei não Ah, é com o pego que se tiver lá Com o pego que se tiver lá Eu guardo o lote Não vou usar mesmo? Ah, é com o pego que se tiver lá Aos loucos! 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 Aos loucos!